E aí pessoal, tudo bem? Tivemos o quinto episódio de Agatha desde sempre e se você não sabe, serão nove episódios sendo que os últimos dois sairão no mesmo dia, fica esperto aí e esse quinto episódio quebrou alguns paradigmas que tinham sido estabelecidos até aqui e isso fez o episódio ser bastante diferente tem algumas coisas que eu não gostei assim, mas é problema meu mesmo, não é porque o episódio foi ruim não aliás, as críticas que eu vi é que muita gente gostou do episódio e finalmente agora temos o Icano, já chegou bombando já chegou poderoso e ainda tem mais quatro episódios para ele desenvolver o poder dele e a gente vai falar sobre isso aqui mas antes disso, inscreve aqui no canal comenta se você curtiu este quinto episódio e está chegando o Black Friday vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link de promoções de eletrônicos do Telegram, deu promoção boa de eletrônico, de TV, monitor, laptop celular, etc, eu posto lá dá uma olhada, mas enfim abemos o Icano, temos o Icano agora na Marvel, finalmente ele apareceu e aí como eu disse que ele chega poderoso, só para lembrar, ele já foi nos quadrinhos o Mago Supremo portanto, ele tem o potencial de crescer mais, de qualquer forma, aqui ele já se mostrou com algum poder considerável uma vez que ele já mandou o pessoal que estava lá para longe, né, e ainda controlou as outras bruxas, porque dá para ver que elas ficaram com os olhos azuis ali na hora que elas estavam segurando a Agatha, então dá para ver que algum poder ele tem e a Agatha, a Agatha, sacou isso e ficou provocando ele para ele poder soltar aquele poder. Mas além da Agatha falar assim, eu sei quem é sua mãe, falando que ele é filho da Wanda, tem alguns paralelos aí sobre ter a mesma personalidade da mãe, que achar que pode tudo de se incomodar a Agatha e ela chamar ele de bis de estimação e provocar ele da mesma forma que ele fez com a Wanda e da mesma forma também lá na série, não sei se você se lembra, o Billy quando estava pequenininho tentou jogar um poder lá na Agatha também, ou seja ele tentou vingar a mãe dele de alguma forma e essa relação também do ficando com a mãe tem alguns paralelos que acontecem também com a mãe da Agatha que aparece e que encarna nela ali como alguma coisa assim ó na hora que o fantasma da mãe dela encarna na Agatha é como se disse, algumas coisas da sua mãe estão dentro de você né e aí da mesma forma o Billy tem a mesma coisa, tem coisas da mãe dele que a Wanda que estão, que vão entrar dentro dele, que ficam, fazem parte dele também então aconteceu esse paralelo que eu achei interessante mas o paralelo maior é que a Wanda lá na série WandaVision, ela também na hora que ela manifesta o poder, a câmera troca e ela tá com uma coroa de um feiticeiro escarlate, aqui foi quase tipo que nem a mesma coisa né na hora que ele mostra o poder, que ele manda o raio dele lá azul enfim, a hora que a câmera troca, ele tá não com a coroa na cabeça, embora a música toca e fala sobre coroa, mas é uma tiarinha que eu achei feia pra danar e eu achei que não caiu bem nele, mas aí ó é só a minha opinião você coloca aqui, se você achou legal eu gostava mais que ele tivesse nos quadrinhos né que ele tem uma faixa, uma placa de metal na cabeça eu achei, acharia melhor tipo Naruto mesmo, mas de qualquer forma aquela tiara azul que ele fica na cabeça ali isso já foi previsto, tinha sido previsto no episódio, porque quando eles trocam de roupa lá pros anos 80, ele tá com a tiara azul e pra referenciar mais ainda o WandaVision quando ele aparece, bebezinho bebezinho não, é criança, lá em WandaVision ele também está com o casaco vermelho e com a tiara azul na cabeça enfim, eu achei essa referência legal e eu já tô até vendo a galera aí de cosplay de Wicano na CCXP esse ano CCXP que eu vou instalar se você quiser me encontrar lá, dá uma ideia porque é muito legal a feira agora, uma vez que tivemos revelado aí o poder do Wicano tá na hora de falar dele, né sério? já tá bom, hein? agora, espero que o próximo episódio vá contar um pouco do passado dele inclusive é bom observar que ele já tem os poderes antes do fim da estrada e se as pessoas estão indo pro fim da estrada pra recuperar os poderes e ele já tem os poderes, o que que ele vai pedir quando chegar lá no fim da estrada? será que ele vai pedir a mãe dele? será que ele vai pedir a Wanda de volta no fim da estrada? ou será que ele vai pedir o povo completo? não, tá faltando minha mãe, tá faltando meu pai que foi comprar cigarro e não voltou e tá faltando o outro irmão, o Tommy, né? que também sumiu também, ninguém sabe pra onde foi e também, claro, complementando sobre o passado dele e aí, será que vai mostrar que ele que colocou o sigilo nele mesmo? só que aquele negócio, agora que a Agatha sabe quem que ele é agora sim, o sigilo tem sido destruído e aí ele colocou o sigilo nele pra ninguém saber quem que ele é e nem ele falar e nem ele lembrar que ele colocou o sigilo nele mesmo portanto, agora que a Agatha descobriu quem que ele é o sigilo automaticamente é destruído e a gente vai saber do passado dele mas embora tenha coisas que eu não gostei que eu vou chegar ainda uma coisa que eu gostei foi começar com aquela cena lá de WandaVision acho que o penúltimo episódio de WandaVision que mostra a Agatha pegando os poderes das outras bruxas depois a gente descobre que as sete de Salem são filhas daquelas bruxas lá e as cenas da sete perseguindo elas ali ficou muito legal uns efeitos especiais o movimento das atrides ali né se movimentando ali aquela coisa estranha ficou muito legal o figurino delas ali ficou bom também e cada uma transforma num bicho né e eu fico lembrando que nessa série apareceu acho que um corvo apareceu uma raposa um negócio assim mas lá em WandaVision tinha aparecido uma cigarra não sei se você lembra que eu coloquei aqui que era Mephisto aquela cigarra lá mas assim eu fico pensando lá na série de WandaVision apareceu esses bichos mas lá não explicou nada disso e assim tiveram vários cortes né de cenas de WandaVision no último episódio mas teve cena cortada lá assim que ficou claro que ó tinha mais fala aí tinha que mostrar o que aconteceu e não mostrou nada mas eles fizeram esse negócio pra WandaVision lá mas não deu pra mostrar também teve pandemia teve problemas de gravações etc mas aqui tá todo mundo vendo todo mundo sabe que é os bichinhos lá mesmo e aquela perseguição ficou legal mas a perseguição delas acaba com todas as bruxas bruxas voando na vassoura no chroma key mas o chroma key ficou tosco aqui nossa senhor é nossa chroma key assim no talo né dá pra ver a montagem lá de qualquer forma cena clássica de bruxas voando na vassoura é isso que eu quero ver pra isso que eu pago Disney Plus quando eu quero assistir uma série de bruxaria e aí quando elas chegam na casa da próxima aprovação tá lá todo mundo lá e aí o que que acontece entra o tabuleiro Ouija eu falei gente que é ridículo e brega não é que é brega eu achei assim é tão clichê é uma série de bruxas com o tabuleiro Ouija nem bruxa mas esse modismo de Wicca eu falei ah não tipo assim aí você fala mas a cena da vassoura é clássica de bruxa também né tipo assim por que que a vassoura pode e o Wicca não pode simplesmente porque esse negócio de Wicca e do Ouija eu acho o brega e o da vassoura que é clássico eu acho sensacional então assim mas é minha opinião mesmo gente pode discordar não tem problema aí na hora que elas estão brincando lá mãozinha pra cá mãozinha pra lá incorpora na Agatha a Mrs. Hart e aí a Mrs. Hart aquela senhorinha que morreu lá e alimenta muito bem e eu achei até que fosse verdade mas depois ela fala que tá brincando mesmo e durante o jogo lá fala que a morte já tá lá coisa que a gente meio que já sabe mas aí você tem outra coisa um tanto de bruxa brincando com o tabuleiro Ouija mãozinha pra cá mãozinha pra lá na hora que o troço pira as bruxas ficam assustadas as bruxas ficaram assustadas com bruxaria ah não era pra elas saberem o que que tá acontecendo ali né até antes tô falando assim antes da Agatha da mãe incorporar na Agatha que ela vira ali uma cena clássica tipo um exorcista mesmo representando as coisas da mãe que ficam em você mais ou menos com a referência do que virá do que viria aí pra pra Wanda ser incorporada ali algumas coisas da Wanda ser incorporadas no Ikan só sei que mesmo com o bicho pegando lá com o tabuleiro lá a Rio Vidal tá rachando os vicos todo mundo assustado e a outra tá adorando né a morte tá doida pra pegar um mas aí como a Agatha Harkness tá possuída quem vai salvar a Alice Voo que joga o poder amarelinho lá do fogo na Agatha tudo que a Agatha quer desde sempre é pegar provocar as outras pessoas não que ela tenha feito isso mas para que elas joguem o poder nela ela absorve absorve o poder e por fim a pessoa que mandou o poder acaba morrendo foi assim em WandaVision e foi assim agora morreu Alice Voo tá sobrando cada vez menos gente só que é o que tudo indica e ser involuntário mesmo né parece que a Agatha fala mais forte do que eu eu não consigo me controlar e foi sem querer querendo mas é que eu queria o poder mesmo e problema mesmo porque ela é vilão mesmo só que aí a gente vê que existe o Nicholas Scratch que ele tá vivo em algum lugar do mundo sobrenatural e aliás o próprio Billy fala Nicholas Scratch então na hora que fala o nome ali Agatha cai em si e aí se o Billy falou a palavra Nicholas Scratch é porque ele não é o Nicholas Scratch uma vez que ele tá com sigilo de falar quem que ele é e aí isso faz parte talvez da forma com que a Agatha Harkness descobriu que ele é filho da Vanda mas uma vez que a Agatha Harkness descobriu quem que é o Icano a função dela é fazer o que ela faz sempre que é provocar as pessoas as bruxos etc pra que eles mandem o poder e ela possa absorver e é exatamente isso que ela vai fazer com o Icano só que ela faz uma forma mais provocativa e mais desprezando ele diferente do início da temporada que ela tava mais junto dele ali então tudo pra ele poder soltar o poder nela e ele fala assim mas você é bruxa pra simplesmente seguir os seus próprios interesses e dane-se o resto e ela fala mas você também fica esperto que vai acontecer a mesma coisa com você e é mais ou menos também o que aconteceu com a Vanda lá que ela foi juntando fez toda aquela magia lá de Vanda Viva simplesmente pra seguir os interesses dela quer dizer constrói minha família aqui e o resto da cidade que se lasque eu quero fazer meu mundinho feliz aqui tranquila e aí ela fala o que eu tô dizendo aqui que fala você é como sua mãe ou seja existem traços de personalidade e de história da forma que a história acontece que aconteceu com a Vanda e que tá acontecendo aqui com o Icano só pra provocar ele e acaba que por fim ele termina com aquela coroa que não é coroa que é tiara que eu achei que ficou feia mas se você achou linda maravilhosa comenta aqui embaixo esse episódio acho que foi bom essa parte do Icano agora vai depender muito do próximo episódio de como que se revela esse passado dele ali o que que aconteceu se é que a gente vai ter isso mesmo mas falta aí mais 4 episódios eu acho que tá legal a série tá mantendo um livro legal comenta aqui um grande abraço e até mais e aí e aí Obrigado.